Michel, Jaqui, Chico, Mônica, Vânia, Lualva, Roberto e o Ucho, Washington, os peterinhos estão sempre aqui Marilei, Brás, Ana Paula, Messias, G, Jorge, Gabriela, Pedro, gente que canta e dança, vamos nessa! Marilei, Brás! Marilei, Brás! Marilei, Brás! Marilei, Brás! Marilei, Brás! Marilei, Brás! Dançando lambada lá, dançando lambada, dançando lambada. É o do Rio de Janeiro, e o dia ele diz, peixe um dia escorregando o ar. De tantos desejos abertos, sua periliza meu corpo usar. Dançando lambada, dançando lambada. Dançando lambada lá, dançando lambada. Dançando lambada, dançando lambada. Dançando lambada lá, dançando lambada. Você aí no hospital, sai a danção. Primeiro número no Vaticano. Oi, morena, cintura de bola, seu jeitinho me faz relaxar. Esquecendo essa coisa, você vai, desse jeito não sei o que será. Tem mesmo de morena você, na lambada me faz nem virar. Dançando lambada, dançando lambada lá, dançando lambada. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Tem mesmo de morena você, senhor. Com jeitinho neguinho e diz, vem juntinhas que eu venho mudar. De tantos desejos afligos Sua pele lisa, meu corpo usar Dançando lambada Dançando lambada Oh, lambada Lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada 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 Dançando lambada 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 Dançando lambada 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 Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada O maior sucesso do mundo, Darambada! Caoba!